Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Floatsun, e aí vocês vão me perguntar, Marcelo, você já tinha começado uma série do Floatsun, por que você está de novo na tela inicial aí? Então, é por um bom motivo, tá? Eu estou jogando no branch experimental do jogo, tá? Saiu um update gigantesco aí do jogo, tá? Mudou completamente o early game do jogo, mudou construções, tem construções novas, tem itens novos, então mudou tudo, então como já vai vir isso aí mais pra frente, então eu já vou começar essa série já no experimental, tá? Porque aí depois quando eu lançar de vez isso, aí a gente já vai estar rolando já com uma série aí, quem sabe, né? Eu fui obrigado a colocar o jogo em inglês, porque no experimental, em português, é impossível, tá? Não tem, não dá pra ler nada, as coisas ficam todas apagadas, não tem, não tem tradução ainda, então é impossível jogar o... você consegue jogar, mas você não consegue fazer muita coisa, porque você não consegue ver as informações que tem na tela, então beleza, vamos lá, vamos dar um new game aqui, vamos conferir o que tem novidades, tem bastante coisa, tá? Eles fizeram um balanceamento, fizeram um monte de coisa. Eu joguei um pouco em off pra ver como é que estavam as coisas e eu percebi que agora me parece quase que impossível não começar com pelo menos dois crafters bons, tá? Então eu vou ir atrás aqui de dois crafters que tem pelo menos 15 de crafting, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui, peraí, aí pronto, consegui montar meu time aqui, é... o Monson Swanson, ele tem 15 de crafting e 5 de atlético, o top deck, ele tem 15 de crafting e 5 de dessalinização, é um problema no jogo isso atualmente, que a dessalinização ela não conta como crafting, ela é uma skill específica e eu acho meio estranho isso, eu acho que o dessalinização deveria fazer parte do crafting, mas tudo bem, tá? Então ele veio aqui com um pontinho de dessalinização vai ajudar a gente e tem... mas isso pode mudar a qualquer momento, tá? Isso aí pode mudar a qualquer momento. E nós temos o Shambles, ele tem 15 de recuperação de material, né? Tem 15 de lixeiro, né? Então ele recupera aí o lixo aí 75% mais rápido e ele tem 5 de construção, então ele vai construir aí 50% mais rápido, tá? É... As estratégias variam pra iniciar, ainda é tudo muito novo ainda, mas eu acredito que isso seja um bom time pra começar atualmente, do jeito que o jogo tá agora no experimental, seja um bom time pra começar agora, tá? Vocês vão perceber que eu não vou me importar muito com comida e com água no início, eu deveria me importar um pouco com água, mas com comida eu não vou me importar muito que a gente vai tentar sair procurando essa comida pelo mapa, ao invés de logo de cara tentar fabricar. Então vamos lá, vamos confirmar aqui, é... é alagados, né? Era alagados. Alagados, vamos lá, agora sim. Bom, deixa eu dar aquela pausa aqui no início. Deixa eu deixar o material boiar primeiro, tá? Isso aqui é o início padrão, né? Do jogo, parece que sempre é... vem dessa forma aqui agora, esse início aqui. Então, o ideal é que a gente comece pegando muito plástico, tá? Deixa eu pegar tudo aqui, colocar dois e já conserte o barco, né? Que o motor do barco vem quebrado, né? Então, vou consertar o motor do barco. Já vou pegar aqui e colocar o pessoal já nas suas tarefas específicas. Então, o Shambles, ele é... é... muito alto em... Pegar recursos e alto em construção, tá? E os outros dois é muito alto em crafting. E a dessalinização desse aqui eu vou deixar alta do top deck. O restante eu não vou mexer, eu vou abusar das skills que eles têm. Tá? Nos testes que eu fiz em off, eu não consegui pegar nenhum outro náufrago, tá? Então vamos lá, vamos acelerar o jogo aqui. Soltar, né? Acelerar não. Soltar a pausa aqui. Enquanto eles vão pegando as coisas, eu vou conversando com vocês um pouco. O que eles fizeram? Eles fizeram várias correções de... principalmente de... balanceamento. Então agora... deixa eu colocar três aqui, que aí quando o outro terminar ali ele já vem pra cá. É... então agora o crafting ficou um pouco mais rápido. Por quê? Porque o... agora a gente precisa craftar muito mais itens do que antes. Então por isso que eu comecei com três crafters... com dois crafters, na verdade. Porque eles vão ficar muito tempo produzindo as coisas, tá? Agora a gente tem praticamente obrigado a ter... essa... essa aqui é a primeira construção, ó. É a recicladora de plásticos. Então eu vou colocar ela aqui, próximo aqui da onde eles estão armazenando o plástico. Pra colocar o mais pra cá possível. Colocar aqui a recicladora de plástico. E aí a gente vai ter nosso crafter já começando a trabalhar ali, tá? Enquanto eles vão construindo, deixa eu ir falando sobre as outras coisas. É... a recicladora de plástico agora ela produz esse outro item aqui. Que é o floater, né? Que é o... material pra boiar, né? São boias, né? Floater, acho que é boia. Acredito que seja boia. É... E esse é o material base agora pra construção. Então esse plástico que a gente pega, ele não é mais matéria-prima pra construção. Tá? Ele é matéria-prima pra você fazer combustível. E ele é matéria-prima pra você fazer as primeiras construções. Por exemplo, o reciclador de plástico faz com... Com o plástico... É... pego boiano, né? Mas o... o restante das construções já é feita já com o floater. Tá? Que deve ser boia, né? Então vamos colocar aqui pra produzir sem parar o floater. E no nosso... lista de produção aqui. Eu vou deixar pra que sempre tenha quatro no armazém. Então alguém já vai começar a produzir aqui quando eles retornarem com o material. Beleza. É... Agora a estação de fabricação de cordas. Ela fica aqui e ela é separada. Porque ela não utiliza mais madeira pra construir... Pra fazer essa parte. Agora pra fazer corda você precisa de... De alga. Ficou... O jogo ficou mais difícil, tá? Só pra avisar, o jogo tá bem mais difícil atualmente. Provavelmente eles vão fazer algumas correções ainda. Principalmente porque a dessalinização do jogo ainda tá muito demorada. A dessalinização ainda tá muito demorada. Dá até raiva. Se você chegar lá, vocês vão perceber. Né? Então beleza. Beleza. Aqui eu vou acelerar pra que eles peguem todo o material que tem aqui disponível pra gente. Eu acho que ele já tá começando a fabricar o floater já lá. Já tá começando a fabricar. Pra vocês pegarem mais material. Beleza. Enquanto eles vão terminando de pegar ali o que tem que pegar, eu vou deixar um pouquinho ali. Agora aqui na parte de fora nós temos o Fog of War, né? Agora é bloqueada, né? A visão. Então a gente não consegue ver em volta. Pra ver em volta agora a gente tem uma nova construção que é a torre... Nossa, tem duas coisas juntas aqui. Factor Ruins e Long Island. Eu vou ir pra cá. Por que que eu vou ir pra cá? Além de ter duas construções juntas aqui pra eu pegar as coisas, né? Tem madeira e tem plástico. Mas eu acho que o plástico não alcança. Aqui eu alcanço o plástico. Daqui aqui eu consigo pegar tudo. Tô desconfiado que eu vou deixar um pouco do plástico pro lado de fora. Mas eu vou me movimentar pra cá. Vamos lá. Eles deram uma balanceada também no navio. Agora você pode ver o mapa muito mais de cima agora. Você pode ter essa visão aqui do mapa. Vou baixar aqui de novo. Aquilo ali são algas. Eu tenho que ir pra lá pegar algas. Eu preciso fazer corda também. Vamos lá. Vamos começar pegando aqui o combustível. E pegar as madeiras e a comida. Lembra que eu falei pra vocês que eu não ia me importar muito com comida no início? Por causa disso aqui, ó. Vamos lá. Vamos acelerar o jogo. Dá de três. Ó, ele já fabricou o suficiente já. E eu preciso começar a me importar com o meu armazenamento. Tá? Então pra eu fazer a armazenagem aqui da... Da grande eu preciso de tábuas de madeira. Estão indo pegar, ó. Então é muito importante que a gente tenha pelo menos uns dois ou três desse armazenamento grande aqui, ó. Cada um aumenta em 45. Porque só o 100 do navio não é suficiente. Só o 100 do navio não dá conta não. Então toma cuidado. Acho que eles vão... Tá, tá. Vieram pegar aqui a madeira. Já estão chegando já. Enquanto eles vão pegando ali, deixa eu já botar as boias aqui pra eles irem pegando as coisas. Beleza? E vamos fazer... Um armazenho aqui. Ficar esperto no meu plástico. Que já já eu preciso começar a produzir. É, eu consigo chegar lá e pegar alguma coisa ainda, né? Tenho dois lugares de madeira pra pegar aqui. Mas é mais importante que eu pegue plástico, provavelmente. E agora eu vou ter espaço. Então vamos começar a pegar as coisas. Mas é, mano, é essencial que você pegue o máximo de coisa possível. Por isso que eu tô prezando por ter bastante armazenamento. Vou deixar um espaço aqui no meio que eu quero fazer a rampa aqui da grande passarela. Aqui no meio eu quero fazer. Vou deixar marcado aqui. Eu consigo gastar só uma. Aí, beleza. Tá vendo que eles estão controlando aqui a quantidade de material? Ele vai fabricar lá, ó. Ó a velocidade de fabricação. Muito rápido. Vou colocar mais um desse aqui. Para armazenar mais coisas. E se der, talvez eu faça mais um ainda, se der. Preciso de mais madeira. Não vai dar. Secagem de madeira. O que eu preciso? Eu preciso de três das boias. E esse aqui vai fazer esse grande aqui. Então vou fazer esse grande aqui, ó. Começar a secar a madeira. Vocês percebem que agora ficou muito... Eu vou diminuir a velocidade, tá? Que senão eu vou me enrolar tudo aqui. Ficou muito mais simples agora de fazer as camas. Porque você precisa só das tábuas. Agora. Fora o plástico que você já tem disponível, né? Eu tô com 14 plásticos só. Mas ficou mais fácil porque agora você usa duas placas de madeira. E a placa de madeira também é fabricada, tá? Ela é um material... A madeira seca. Agora você praticamente só faz lenha com ela e faz algumas construções iniciais. Aí. Agora eu tenho 190 de espaço de armazenamento, ó. Vamos já começar a dar uma olhada em volta. Eu peguei bastante combustível. Vamos pra cá. Que tem mais plástico aqui. E mais... Provavelmente mais madeira. Vamos lá. Acelerar. O jogo ficou bem mais complexo, tá? Agora com esse monte de coisa pra fabricar no início. Agora tem essa bandeirinha pra identificar quando você já foi pro local. Dá uma olhada aqui. O que nós temos aqui deve ser mais... É, 21 madeira. É o que a gente precisa pra fazer as nossas camas atualmente. Vai lá todo mundo pegar. Eu acho que dá tempo deles pegarem a madeira o suficiente pra... Construir pelo menos as camas hoje. Acho que não. Vai faltar... É que eu pus pra construir só... No máximo 3, 4 aqui, né? De... De boia. Vou colocar pra 8. 9, vai. 9. Dormiram no chão mesmo. Não teve jeito. Droga. Evitar dormir no chão a primeira noite, mas... Eu poderia ter evitado, né? Mas é que eu deixei muito rápido o jogo e perdi o timing. Só que eles já vão terminar de pegar quase tudo. Eu quero esse plástico aqui também. Importantíssimo. Beleza? Aí, beleza. Agora ele vai fabricar ali e eu já começo a fazer as camas já. Eu vou pegar o mesmo padrão lá do outro lado lá. Pra não me perder. Então eu já vou colocar... Vou colocar a passarela aqui no meio aqui também. Só pra marcação. Aí. É que eu já começo a fazer as camas já. Ih. Pegou tudo? Não, ainda não. Aí. Agora eu tenho 9 boias já sobrando. Duas camas. Três camas. Beleza. Agora eu consegui garantir aí a dormida deles já na próxima noite. Porque eles já tomaram um debuff já, né? Deixa eu ver. É. Ainda não. Ainda não. Já não tomou debuff. Mas vai acabar tomando, né? Vamos lá. Pegaram tudo nessa ilha. Eu já deveria partir pra próxima já. Acredito que eu já deveria partir pra próxima já. Pra... É... O esquema do jogo é esse agora, tá? É pipocando de ilha em ilha. Aqui eu vou pegar metal. Vou precisar de metal já já pra fazer mais construções. Então é interessante que eu venha pra cá. E é nessa hora que os crafters trabalham. Enquanto o cara vai lá recuperando o material. E construindo as outras coisas. Os crafters vão arregaçando. Vão fazendo o que tem que fazer. Vamos lá. Aqui eu vim atrás do metal, né? Vou pegar esse metal. Tenho as três camas já garantidas. Ok. Vamos lá. Vamos continuar a nossa produção. Tá secando a madeira. O tempo de secagem da madeira... Deixa eu diminuir a velocidade. Porque senão eu vou acabar fazendo besteira. O tempo de secagem da madeira também ficou bem mais rápido, tá? Então a madeira agora tá secando bem mais rápido. Deixa eu fazer mais uma passarela desse lado aqui. Vou fazer a passarela aqui. E agora a gente vai aumentar a nossa produção. Eu vou fazer a... Ah, era pra ir pro outro lado pra pegar. Pra fazer corda, né? Droga. Vamos fazer... Opa! O que foi isso aqui? Fazer uma produção... Isso aqui é pra fazer trabalhos em madeira, né? Pra transformar a madeira seca em placas de madeira, né? Mas eu não aconselho muito no início. Tem bastante madeira disponível no início. Pra resgatar, né? Vamos fazer já aqui o negócio de fazer corda. Porque eu vou ter que fazer de qualquer maneira. Fazer aqui o scrap smith, que é o ferreiro. Ele vai transformar as coisas de metal aí em... Em metal pra ser utilizado. É mais um item novo também. Não tinha, tá? E depois a gente já tem que começar a focar também na nossa refinaria de óleo. Porque pra fazer o petróleo... Pra fazer o combustível, a gente precisa do plástico bruto, tá? Do plástico bruto. Não pode... Não usa o floater, tá? Só usa o plástico bruto. Eu tô com 54 madeira. Se eu tivesse como aqui... Deixa eu ver... Não. Tem que pegar mais plástico. Tá faltando plástico já. Pegaram tudo aqui não. Ainda não. Acelerar. Esperar ele pegar tudo lá. Ó, construiu. Aqui eu vou fazer... Infinito a lenha. Só que eu quero ter... Sei lá. É... Sobrando... Cinco lenha. Placa de madeira deixa infinito. Corda... Eu quero umas... Seis cordas quando eu puder fazer. Aqui tá certo. Madeira infinito. E essa aqui deixa infinito também por enquanto. Eu deixo umas dez. Deixa dez aqui, vai. E o scrap smith aqui também. Infinito. E eu vou deixar uns dez aqui pronto de material. Beleza. Enquanto eles vão trabalhando aqui. Ele tá pegando o que sobrou. Ele ia tá... A velocidade aqui. Vocês viram que minha comida e minha água ainda tá de boa? Ele pega muito rápido as coisas. Mas ele não é tão rápido, né? Eu deveria ter pego um com atlético em vez de construção. Tudo bem. Ele vai lá recuperar o último metal. Eu já posso já começar a me preocupar já com o próximo destino. Deixa eu ver... Aqui eu já fui, né? Tem a bandeirinha verde. Eu precisava daquela alga lá. Caramba, viu? Tem que continuar do lado de cá. Agora eu vou fazer uma volta por aqui por baixo. Vou ir pra cá pegar esse plástico. Muita coisa nova. Falei pra vocês que era muita novidade. É difícil até de... Concentrar. Vou soltar a pausa aqui. Enquanto você tá pausado aqui, nada acontece lá na cidade. Só que se você tiver com a pausa solta aqui, as coisas estão acontecendo normal lá. Vou pegar aqui mais... Ó, madeira seca e... E ferro, né? Esse lado aqui é o meu lado de produção. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui pra... Já fiz, já fiz. Ainda preciso de mais plástico. Ah, é plástico. Beleza. Vou colocar aqui e vamos pegar mais plástico. Aí, pronto. Já pegaram tudo plástico. O fabricante aqui, ele fabrica muito rápido as boias aqui. Ele fabrica muito rápido isso aqui. Deixa eu ver, acho que eu vou fazer mais um local de secagem de madeira. O outro maior, que cabe seis, ele precisa de corda pra fazer. Eu devia ter ido pro lado das algas. Vamos lá, vamos dar uma olhada no mapa. Lembrando que eu tô com esse monte de combustível porque eu peguei lá, né? Eu peguei combustível. Essa daqui eu já fui... Aqui, alga aqui, ó. Muito bom. Eu vou ir até me enfiar mais lá pra dentro. Eu já exploro mais o mapa, consigo ver um pouco mais pra frente. Tem mais plástico, mais madeira. Aparentemente só. Mas tem alga, algo importante. E a gente precisa dela pra fazer os barcos. Aí, ok. Deixa eu colocar aqui pra ir pegar o material. Aí. Vamos lá. Eu vou fazer aqui a refinaria de óleo pra começar a produzir meu próprio combustível. E agora eu já não tô mais repondo o combustível. E acabou o que eu tinha pronto. Beleza. Aqui tá certo. Esse eu já fiz. Agora eu vou ir atrás da alga. Aqui, ó. Preciso disso aqui, ó. Alga crua. Pra fazer a corda. E tem o esporo ali que é pra plantar, né? Pra gente começar já a pensar na parte já do... Deixa eu colocar aqui pra mais pessoas virem pra cá. E mais pessoas virem pra boia aqui também. Acelerar. Ó, minha água já começou a baixar. Pra eu construir a água eu preciso de mais placas de madeira. Só que eu não tô produzindo placa de madeira no momento. Ó, eu tô produzindo lenha. Vamos pôr pra produzir aqui. Tirar isso aqui da lista. Placas de madeira. Eu coloquei pra produzir sempre 10, né? Eu posso construir mais uma estação de trabalho com madeira. Pra deixar cravado a produção de placas. E a outra... Ó, a velocidade de produção agora. Ó o balanceamento que eles fizeram. Agora ficou um pouco mais interessante, né? Ó. Eu já posso fazer já a parte de... Eita, não dá ainda. Pera aí. Mais um. Passarela. E... E aqui a dessarinização. Tá pegando alga? Tá pegando. Eu acho... Seria. Cadê a minha produção de corda? Perdi. É aqui, né? É, é aqui. É, estão trazendo... É que eu não tenho... É que assim, tá meio complicado. Como eu falei, tá no experimental. Até o momento, eu ainda não encontrei nada de mais sobreviventes, né? Mais náufragos. Nem os passarinhos, né? Nem os passarinhos, né? Nem os pássaros que ajudavam, né? Mas de qualquer maneira, pra usar os pássaros, eu preciso fazer uma pesquisa, né? Então, tá meio complexo ainda essa parte. Isso aqui, eu quero colocar o mais na ponta possível. Então, eu já vou puxar isso aqui até o final. Até aqui. Porque eu quero colocar isso aqui, bem aqui no cantinho, ó. Pra eu aproveitar o máximo de espaço possível. Pro lado de fora. Tá vendo? Eu construí, consegui construir pro lado de fora. Aí, beleza. Ok. Minha água já tá começando a apresentar sinais de problema. Então, vamos lá. Lembrando que cada firewood, né? Cada lenha, você produz um de água, né? Então, a madeira seca, você pode simplesmente pensar nela como água já. Tá. Eu vou querer estocar uns 10 de água, mais ou menos. Madeira seca infinito. Ok, ó. Já começou a produção de água. Minha comida ainda tá ok por enquanto. Mas, não por muito tempo. Preciso começar a me preocupar com a comida. E agora, vocês já começam a ver já os meus crafters já tendo que trabalhar um pouco mais, né? Esse é o motivo de eu ter pego dois crafters bons. Porque é praticamente isso aqui que fica rolando o tempo inteiro, ó. Tá. Se tiver mais gente, ajuda muito. Ajuda muito se tiver mais gente. Mas, por enquanto, eu ainda não encontrei. Ó, eu posso fazer o barquinho de pesca já aqui, ó. Pra gente começar a pegar comida. Limba. E fazer outro porto do lado de cá. Pra pegar material. Ó, eu preciso de mais cordas. Acho que ele acabou aqui já. Não, ainda não. Vou pegar esse material todo aí. Tá. O cara que faz o lixeiro, né? O cara que vai pegar o lixo. O mais interessante é que... Seria interessante você ter um... 10 de atlético e 10 de lixeiro. Né? Aí seria bacana. Seria o lixeiro perfeito. Até porque aí ele seria rápido. E... Ó, os barcos de pesca também ficaram mais rápidos. Os barcos de pesca... Os barcos, no geral, ficaram mais rápidos, tá? Vou já começar a procurar aqui. Peixe. Enquanto não tem peixe nenhum aqui em volta. Eu acho que essa área aqui eu já dominei, né? Deixa eu ver. Não, ainda não. Ainda falta um pouco de material aqui. Ele pegou todo o plástico, ó. Tive 32 de plástico. Tô produzindo aqui o material que eu preciso. Minha comida tá ok. Minha água, por enquanto, tá ok também. Eu quero manter um estoque aí de 10 de água. O meu... É... Colono. Colono não. O meu náufrago responsável pela... Pela dessalinização. Ele tem uns pontinhos interessantes, né? E da dessalinização ele tem ali dois. Ali, então... Da esquerda pra direita é a prioridade, tá? Então ele sempre vai produzir água primeiro. A não ser que tenha craft pra ser feito. Tá? Então se não tiver craft pra ser feito, ele vai estar produzindo água. Tá? É assim que funciona. Isso aqui. Beleza. Construí o barco. O que eu tenho é que eu consigo pegar em volta com o barco. Eu consigo pegar mais madeira, mas eu não tô precisando muito ou tô? Na dúvida vai. Olha a velocidade do barco. Tá vendo? Deram uma melhorada na velocidade do barco. Talvez mais pra frente vai ter upgrades de barco, né? Pro barco conseguir carregar mais... Mais material. Eu não sei por que que ele parou de vir pegar. Ah, pegou. Beleza. Ok. Agora eu tenho minha alga. Eu acho que eu não pus pra produzir combustível, mas eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar sempre um de combustível. Tá? Pra ter sempre um de combustível. Vou colocar aqui infinito. Aí, beleza. Agora eu vou tá produzindo combustível quase que o tempo inteiro. A corda ali eu já tô mantendo a produção também. Perfeito. Vai chegar o peixe aqui. Então eu vou tentar fazer a minha parte de comida, se eu tiver como fazer no momento. A secagem de peixe eu vou fazer aqui, ó. Secagem de peixe. Vou fazer aqui por enquanto. Um ou dois? Talvez dois, né? Poderia fazer dois aqui, na verdade, ó. Assim. Porque aí do lado de cá eu faço mais armazenamento. Porque... Na hora que começa a encher os armazéns... Putz, é uma porcaria, porque você fica com as mãos atadas. Você não tem muito o que fazer. Ó, comecei a produzir meu próprio combustível. Agora eles pegam o combustível e levam pro barco. Muito bom. Tá indo aqui. Vamos lá. Vamos pro próximo local. Aqui eu já explorei. Tá com a bandeira verde. Aqui não. Pra cá tem alguma coisa aqui, ó. Vou pra lá que tem plástico também. Vamos lá. Tá dando bom, tá dando bom. O que que é isso? Uma ilha sozinha. Ok. Agora eu tenho uma área muito maior, né? Vamos tentar construir a torre de vigia? Ahá! Pera aí. Deixa eu dar uma pausa aqui. Construir a velocidade, na verdade. Agora eu tenho... Alguém que possa pescar e construir. E... Tá. Ela vai ser meu ajudante geral. Vai lá resgatar ela, por favor. Eu não tinha conseguido achar ninguém. Isso foi muito bom. Vou pegar aqui itens aqui. Pegar esse plástico todo. Pra mais gente puder pegar melhor. Vai lá resgatar ela, por favor. Foi de barco, né? Malandro. Pega aqui com o barco. Só que agora eu preciso começar a tomar cuidado com... Né? Com a comida. Cadê os peixes? Tô vendo peixe. Tem peixe aqui, ó. Se eu sair daqui, né? É. Se eu vier pra cá só pra pescar... Eu vou ter... Vai ter que ter alguma coisa boa aqui. Tô droga. É o C que volta. Aí. Vamos lá. Vamos dar uma olhada nas habilidades dela. Forte side. Construtora. Pesquisadora. Vou colocar o C na pesca. Muito alto. Construção. E resgatar as coisas. Pesquisa. Deixa do jeito que tá. Né? Da esquerda pra direita. Então, de preferência, ela não vai craftar. Dessalinização é um... Ah, tá. É verdade. Eu fiquei de construir mais um local de... Mas falta madeira seca. Já vai sair madeira seca. Eles deram uma balanceada, tá? Agora a madeira também tá ficando seca um pouco mais rápido também. Vou acelerar aqui. Que eu quero a madeira seca. Que eu quero fazer mais um... Só que eu preciso... Mais espaço, né? Puxar... Como aqui não dá pra construir nada, então eu vou puxar daqui, ó. Bom. Puxar dois logo. Assim. E aí eu faço mais um local pra construir... Pra fazer... Lenha. Até aqui, ó. Aqui eu sei que dá pra construir em linha reta. Então, beleza. Aqui é peixe sem parar. Assim que eu tiver peixe. Salvou. Aqui não tem muito o que pegar, então é melhor eu me movimentar. Não é muito bom ficar... Ah, falta uma cama. O jogo me avisou ali. Toma dela. Beleza. As pesquisas... Ah, tá. É a torre, né? Que eu ia fazer. Eu acho que tanto faz o local onde fica a torre, tá? Acho que não faz muito. Aqui eu quero pro armazém. Então eu vou colocar a torre aqui. Não, peraí. Como eu vou fazer pra lá, então eu vou fazer essa torre aqui. Vamos ver. Deixa eu acelerar aqui pra construir a torre. Bom, eu não preciso ficar parado aqui, tá? Dá pra eles fazerem essas coisas. Eu posso me movimentar. Outro eles vão fazendo. Eu preciso pescar. E também eu poderia construir o local que planta a alga. É verdade. Tá vendo? Eu já ia esquecendo. Vou vir pra cá. Vai dar uma explorada no mapa já. Ok, aqui tem madeira provavelmente. Tem mais alga aqui, ó. Então eu vou tentar dar uma pescada aqui rapidinho. Cadê os peixes? Nossa, eu achei que eu tinha parado mais perto dos peixes. 15 peixes. Acelerar? Vamos ver o que vai acontecer aqui quando eu construir a torre de vigia. Porque eu ainda não tinha construído. Torre de vigia. Vamos ver agora em volta. Ah. Não, não mudou, né? Mudou o meu campo de visão. Acredito eu que não mudou, não. Se eu vier pra cá, eu consigo pegar tudo que tem aqui e ainda pescar. Então eu vou vir pra cá. Ó. Petróleo. Boa. Foi um bom lugar pra vir. Não, não é só ir pra cá, não. Foi um bom lugar pra vir. Boa, 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 boa. Ó. Petróleo. Tá? É, eu acredito que uma estratégia interessante seja você, quando você achar que não tem mais muita coisa pra pegar no mapa, eles deram uma aumentada no mapa também, tá? Tem mais coisas disponíveis. Quando você achar que não tem mais muita coisa pra pegar, você ir pra um ponto desse aqui, uma ruína das fábricas aqui, e pegar o combustível pra mudar de mapa, tá? Pra fazer a viagem pro outro mapa, porque você precisa estar com o sangue cheio. Uou, com o sangue. Você precisa estar com o combustível cheio pra mudar de mapa. Então você sempre vai pra uma factor ruins, né? Pra as ruínas de fábrica, né? E a partir daqui você consegue combustível suficiente pra mudar de mapa. Então é um ponto interessante pra fazer a transição. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui como é que tá as coisas. O mapa tá aqui, beleza. Eles tão todos dormindo, provavelmente. Então eu vim pra cá pra pegar o quê? Quero pescar. Ela tá com prioridade em pesca. Quero pegar o óleo. Já mandei pegar. E eu quero pegar... Como é que tá meu plástico? Eu não tenho nada de plástico. Hum, aqui vai ter que ir de barco. Eles deram uma balanceada na quantidade de material. Também você pode ver que só tem 45 de plástico aqui. Antigamente, antes do experimental, aqui ia ter mais ou menos uns 90. Ia ter pelo menos o dobro de plástico aqui. Beleza. Ah, com a torre... Entendi. Com a torre agora eu consigo encontrar os náufragos. Ah, agora eu entendi. Agora fez mais sentido. Deixa eu dar uma olhada lá no mapa onde é que ele tá. Aqui, ó. Foi por causa da torre. Então quanto antes você construir a torre, melhor. Só que agora eu não posso ir lá, né? Agora eu não posso ir lá por dois motivos. O primeiro motivo é que eu preciso pegar o combustível primeiro aqui. E o segundo é que esse episódio está acabando. Tá? Então se você curtiu, deixe seu like. Se você gostou aí das mudanças aí. Eu tô gostando bastante das mudanças que foram feitas. Principalmente na parte do balanceamento. Ó, a gente já tá com uma... né? Tá começando a virar uma... Realmente uma vila boiana aí, né? Que era um barco só. Agora já é um local já mais interessante aí. Tá? Então a gente se vê no próximo episódio. Se você curtiu, deixa seu like. Deixa um comentário aí, dizendo o que você tá achando do jogo. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho